O que é o presidente Dilma Rousseff? No discurso para uma plateia de empresários, Dilma fez uma série de elogios ao vice-governador do Estado. A presidente Dilma Rousseff participou da posse ao lado do seu vice Michel Temer, do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin e do prefeito Fernando Haddad. O empresário Rogério Amato assumiu o segundo mandato à frente da Associação Comercial de São Paulo. A presidente Dilma aproveitou o evento para falar sobre a importância da criação da Secretaria de Pequenas e Microempresas, que terá status de ministério. Dilma fez muitos elogios à FIFI, que já foi por duas vezes presidente da Associação Comercial. Eu queria aproveitar essa cerimônia para homenagear um brasileiro que colocou na pauta do país, na nossa pauta, o apoio às pequenas e microempresas, fazendo com que reconhecêssemos que esta é uma questão estratégica e uma questão imprescindível para o futuro do país e para o presente do país. Eu me refiro aqui ao Guilherme Afif Domingos. Guilherme Afif Domingos era rival histórico do PT. Nos anos 80, integrou o PDS, sigla de Sustentação da Ditadura Militar. Ele foi secretário de Agricultura do governo Paulo Maluf em São Paulo e disputou a presidência em 1989 pelo extinto PL. Durante o mandato de Lula, fez oposição ao petista. Ele era filiado ao PFL, hoje DEM. Em 2006, disputou o Senado e quase bateu o Eduardo Suplicido PT. Afif deixou o DEM para criar o PSD com o ex-prefeito Gilberto Kassab. A ida para o novo partido criou atritos com o governador Geraldo Alckmin, do PSDB, que o demitiu em abril de 2011 da Secretaria Estadual de Desenvolvimento, cargo que estava desde o início do mandato do Tucano, à frente do governo paulista. Hoje, os dois evitaram a imprensa. O governador negou que exista um mal-estar. Não, nenhum. O brasão de São Paulo é pró-brasília fia antiexímia. Pelo Brasil, faça-se o máximo. Ainda no discurso, a presidente falou que a inflação está sob controle. Temos juros em níveis civilizados, temos câmbio equilibrado, inflação sob controle, reduzimos tributos e vamos reduzir sistematicamente, até porque hoje nós consideramos que o governo dá o mesmo tratamento para redução de imposto do que dá para a importância de investimento em infraestrutura. Obrigado. 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 Obrigado.